Bem-vindos a mais uma edição de Palavra de Presidente. Hoje estamos na terra de Eulador Martins, a heroína de Monção. Estamos no museu mais recente desta vila do Alto Minho. Estamos no museu Monção e Memórias. Aqui, nas últimas eleições autárquicas, António Barbosa, do PSD, voltou a conquistar a Câmara de Monção com 62% dos votos expressos nas urnas, alcançando 5 mandatos. O PS obteve 29,7% dos votos e conseguiu 2 mandatos. Com estes resultados, António Barbosa reforçou a votação de 2017, ano em que ganhou pela primeira vez a autarquia com 47% e 4 mandatos, tendo o PS chegado aos 43% e 3 mandatos. Sr. Presidente, desde que se candidata, tem vindo a reforçar a votação no seu projeto. Qual o segredo para esta conquista da confiança da maioria dos monsanenses que durante muito tempo entregaram o seu voto ao Partido Socialista? Antes de mais, queria agradecer aqui o facto de terem vindo a terra de Eulador Martins. É um gosto recebê-los aqui em Monção. Quanto à questão em concreto, eu acho que é muito simples. Eu acho que o segredo da política é exatamente nós termos a noção que nem tudo, nem tudo é política. E, portanto, conseguir manter, eu diria, uma uniformidade na forma como estamos e como trabalhamos. E eu digo sempre, desde o início, que me fazia muita confusão quando alguém me dizia que isto é política, quase como se a política fosse um campo de batalha. Eu olho e estou na política exatamente como estou na minha vida pessoal. Não há o António Barbosa, Presidente de Câmara, e o António Barbosa, pai e cidadão de Conselho. Há o único e simplesmente o António Barbosa, e que nas suas funções, durante um período de tempo curto, e o qual pretendo transformar o território, foi para isso que meti na política, decidiu naturalmente estar nesta vida para fazer algo pelo território. Portanto, é não mais nem menos do que um trabalho, este público de cidadania e de um bocado darmos muito de nós e do nosso tempo para aquilo que é a nossa terra. E é dessa forma que eu vejo isso. E acho que esse será, de certeza absoluta, é aquela minha convicção, que esse é o segredo para os bons resultados. E isso leva-me a esta pergunta seguinte, que desde 2017, quando fui eleito pela primeira vez, uma das prioridades que estabeleceu foi exatamente tornar o Monção um Conselho mais atrativo. Esse objetivo está cumprido? Estamos a caminho de ser cumprido? Eu acho que esse objetivo está a ser cumprido mais rapidamente do que aquilo que eu tinha previsto quando me candidatei a primeira vez. Nós tínhamos um projeto eleitoral, naturalmente, a três mandatos, a 12 anos. Eu diria que a dez anos, porque considero que é o tempo que deveriam ser os mandatos de um político. Aliás, deixar também essa nota que eu sou um defensor de que a vida de um autarca e de um Presidente de Câmara deve ser passar de quatro para cinco anos de mandato e ser apenas de dois mandatos, dez anos, tal como o Presidente da República, e não os três mandatos. Aliás, por dois motivos. Por um, aumentámos o tempo de gobernação e andar-se menos a pensar em eleições. E, por outro lado, eu acho que dez anos nesta vida tão exigente, porque é mais do que o suficiente. Quanto à questão em concreto que me faz, e que eu estava a responder inicialmente, eu acho que, sinceramente, aquilo que era a nossa perspectiva, o nosso objetivo, o nosso foco, eu acho que ele está a ser alcançado com uma rapidez muito, muito grande relativamente àquilo que era o objetivo inicial. Eu, se calhar hoje, se há cinco anos atrás me dissessem que passados cinco anos Munção estaria neste patamar de visibilidade de comunicação, eu, se calhar, não acreditaria. Se calhar olharia para estes resultados mais após sete, oito, dez anos. O que é certo é que os resultados estão a aparecer, as coisas têm corrido bem e eu costumo dizer que, se calhar, é um bocado o que diz o ditado, que ninguém imagina o trabalho que a sorte dá. Isto para dizer o quê? A sorte, e nós temos tido muita sorte, naturalmente, também nos resultados, que tem vindo de encontro também ao trabalho enorme que eu e que equipa, que nos acompanha, não só a política, mas também a parte técnica, que tem acompanhado, porque se a parte técnica também não acompanhar depois aquilo que é o trabalho e as convicções da parte política, as coisas não andam. Eu acho que neste momento o território tem uma visibilidade pública para aquilo que é a dimensão do território no espaço de tão curto tempo. Eu diria que muito boa e aquilo que nós vemos e o feedback é quando estamos fora de Munção e Lisboa e noutros locais, ainda este fim de semana, que chegámos do Japão depois deste prémio que o Munção deixa marca, com o filme, e o Leonel Vieira dizia que neste momento há três ou quatro municípios do país, ele que está em Lisboa e convive com gente do meio, que ele considera que está no topo em termos daquilo que é a forma como chega à comunicação e a forma como a forma permanente está a falar sobre o território. Eu acho que isto é um dos grandes resultados e uma das grandes provas que esse resultado está a ser alcançado e não há naturalmente muito para fazer. Uma das ambições dos municípios é a fixação de população nos seus territórios. Aqui, em Munção, vocês têm uma infraestrutura que vai ser desencalhada, digamos assim, que é o Minho Parque, que esteve durante muitos anos encalhado. Qual foi a solução encontrada e quais são os objetivos para este parque industrial que, em princípio, começará a receber as primeiras empresas no próximo ano? Se Deus quiser, é essa a perspectiva e o objetivo que temos é que no próximo ano, e essa a indicação que temos, claro, que no próximo ano já começaremos, finalmente, ao fim de 15 anos, de um processo de ter empresas e continuar a transformação também pela fixação de população neste território. Quanto à questão da forma como o processo foi resolvido, o processo do Minho Parque é um processo muito complicado, como sabemos, é um processo judicial serrasto, aliás, mal entrei no município, esse processo já estava em fase, avançar para a fase de insolvência, recordo-me passar três meses de ir a primeira vez a tribunal, exatamente por causa da questão do Minho Parque, e o objetivo do Minho Parque tinha de passar por encontrar o investimento privado. Não é possível hoje um município como em Monção, pela liberdade que tenho em termos de empréstimo bancário, portanto, o que poderíamos ir à banca, só a compra daquele imóvel custou cerca de 4.200.000 ao investidor privado e outros tantos que faltam para fazer de investimento para pôr aquele espaço disponível. Ora, o que significa que, olhando para a nova, para a lei de descompromisso e a questão da lei do endividamento, era totalmente impossível ao município poder pensar em adquirir aquele espaço. E, portanto, o que fizemos foi nos meter pés ao caminho e, a partir do momento que, imediatamente, foi colocado à venda em asta pública e já antes, naturalmente, estávamos a fazer esse trabalho, o Minho Parque em si como um ativo, um ativo que foi para insolvência, infelizmente, e começámos a correr, a bater às portas, e, naturalmente, muita gente nos ajudou e conseguimos encontrar um investidor privado que tem, que é, neste caso, um fundo, um fundo que tem um tempo muito curto para ser dissolvido, estamos a falar de sete anos, o que é uma garantia que nós temos. Nós estamos a falar do Minho Parque com 560 e qualquer coisa mil metros quadrados, estamos a falar de uma área brutal, portanto, será uma das maiores zonas industriais, naturalmente, do norte de Portugal, e dizer que tem esta segunda parte positiva. Algum privado que investe vai querer rentabilizar o espaço, vai querer resolver aquilo. Neste caso, estamos a falar de um fundo. O fundo, ao fim de sete anos, tem de ser dissolvido, aquele fundo. O que significa que nós, na pior das hipóteses, teremos aquele Minho Parque pronto e cheio em sete anos desde a data da constituição dessa empresa. Eu acho que isto são grandes notícias e, daquilo que vamos acompanhando, estamos a falar de um fundo que tem interesse em colocar aqui empresas de dimensão, transformadoras daquilo que será a continuação deste território. Como nós sabemos, um território com emprego, com vida, com economia, é um território com futuro. E que tipo de empresas é que pretende para este parque industrial? Aquilo que eu quereria e aquilo que será o futuro poderão ser coisas que andaram lado a lado, poderão não ser exatamente iguais. Aquilo que eu pretenderia e que me parece que o fundo também, estamos a falar de investimentos de dimensão que vão permitir duas coisas. Por um lado, trazer o tipo de empresas que permitam também termos mais emprego qualificado a nível local e, por outro lado, também aquele emprego que faz tanta falta nas pessoas para trabalhar mais novas, menos novas. Às vezes, aquele desemprego que é muito difícil de combater, que é o desemprego de pessoas com mais de 50 anos. E eu acho que o Minho Parque, aquilo que é a perspectiva que temos também das conversações que vamos tendo, que o Minho Parque vai também resolver estas questões. O que eu preferia, naturalmente, empresas com dimensão, mas que não empregassem milhares de pessoas, porque, naturalmente, esse é um problema para estes territórios. Eu diria que é preferível que termos qualidade do que quantidade. Eu acho que poderá passar por aí. Tivemos já uma boa notícia durante estes quatro anos, entre várias outras, que foi o caso, por exemplo, do ESQ, da sua fixação aqui no território. Um ESQ que também está muito por trás daquilo que hoje é a solução do Minho Parque. Hoje, não é ESQ. ESQ-Cetag é uma nova empresa que foi constituída numa parceria também com o Centro de Transformação e Automação da Galiza. Era um projeto, uma coisa completamente diferente, se calhar, do que aquilo até inicialmente estava previsto. O ESQ que hoje tem dezenas de jovens qualificados a trabalhar ali em engenheiros e que pretende continuar, digamos, que esse crescimento e que já tem aprovados alguns milhões de euros para mais emprego qualificado nos próximos anos aqui no território. E é isso que nós pretendemos, porque nós sabemos que o emprego qualificado consegue trazer mais gente jovem, mais gente que vai fixar, ter família e constituir família neste território e fazer uma coisa importante para estes territórios de baixa densidade, que é trazer massa crítica, mais massa crítica para os territórios. E esses são também a garantia do futuro dos territórios. E o Zerama, a zona empresarial responsável do Alto Índio, em Perseguês, continua a fazer sentido agora com o processo do Minho Parque que está... Todo sentido. Todo sentido, porque a Zerama tem uma perspectiva completamente diferente daquilo que é o Minho Parque. A Zerama nasceu para resolver muitos problemas que nós tínhamos hoje também naquela zona do nosso concelho, no caso particular da zona de Valdemoro. O objetivo será, não só empresas naturalmente monsanenses, para resolver o problema de empresas monsanenses, que hoje ainda muitas delas estão instaladas debaixo de habitações, estão instaladas sem condições. É ter ali um espaço que possa responder a isso. Por outro lado, foi uma forma também, porque estávamos a falar de uma pequena zona ancestral, com cerca de 6 hectares, área construtiva de 45 mil metros, 45 mil metros quadrados, exatamente. São 4 hectares e meio. Estamos a falar de uma zona que pretende responder a algumas necessidades e, por outro lado, ser também uma forma de fixação de população naquele braço do concelho. E, portanto, faz todo sentido. Eu diria que uma coisa, aquilo que é o Minho Parque, nada tem a ver com isto, e, para além de dizermos, que a procura empresarial e industrial deste território é, efetivamente, eu diria que enorme. Será rara à semana que eu, aqui no meu gabinete, que não recebo contato com as empresas, gostariam de se instalar e que não conseguem arranjar armazéns, nem terrenos industriais, em condições para poderem construir as suas naves e poderem fazer os seus investimentos. E, portanto, acho que sim. Penso que sim. Ainda no capítulo da economia, Sr. Presidente, o turismo é um setor que, como um são, tem apostado. O recente prémio, já o falou, o recente prémio que recebeu no Japão para melhor filme turístico do mundo na categoria de Tourism Destination City já é fruto desta aposta? Não tenho dúvidas. Aliás, essa, eu recordo de entrar no município e ganhei a Câmara em 2017 e imediatamente começámos a trabalhar uma coisa que eu considerava importante, que é a marca-monção. Aliás, basta analisar as minhas declarações públicas já enquanto vereador, quando estava na opção durante quatro anos, e eu falava sempre na marca-monção. Isto é permanente, está em atas, está em tudo, e toda a gente me questionava. Eu, afinal, vereador, o que é isto da marca-monção? Marca-monção, isto está a acontecer. É quando nós falámos no nome de monção, não estar a promover de uma forma particular as nossas tradições, o nosso património, o rio, agentes, é tudo englobado. Aliás, a nossa estratégia é parte das lendas e depois a partir daí desconstruindo aquilo que é a oferta que nós temos no nosso território. Naturalmente, acho que isso foi conseguido. O turismo, os resultados são a deste. Nós, em 2018, mal entrámos, avançámos de uma forma forte nessa aposta. Avançámos com essa parceria também com o Leonel Vieira, mas através também da nossa agência, que trabalha connosco, a marca branca, no sentido de lançar a marca. A marca foi uma coisa muito abrangente. O filme foi mais uma uma das coisas da marca. Estamos a falar da logo a marca, estamos a falar do novo clima, do Monsão deixa marca, que caiu como uma luva na população. E, aliás, dizer aqui o seguinte, que o maior orgulho que tenho na forma como nós fizemos a transformação e a aposta na marca é que hoje todo o cidadão da Monsão se sente englobado dentro dessa marca e utiliza-a como orgulho próprio. Eu acho que isso é sinal de que as pessoas se apropriaram desse trabalho. E isso é sinal, é o maior resultado. Identificou-se. Evidente disso. E depois os resultados, a partir daí, eu acho que estão à vista. Nós estamos a falar que estamos num ano em que o primeiro hotel de cinco estrelas está à porta de abrir. Aliás, daqui da entrevista tenho uma visita ao novo hotel que está para abrir antes do verão. E já... E em Badim. Um hotel de grande dimensão com 67 quartos e com as condições todas que o turista gosta de vir para o fim de semana e mesmo de inverno, por exemplo, para poder estar sossegado dentro do hotel, poder aproveitar os seus spas, aquelas paisagens magníficas. Estamos a falar da Quinta da Portolinha. Quinta da Portoléia. Foi preservado o património ali? A parte que lá estava foi toda preservada e depois aumentado, naturalmente, outras partes novas para a dimensão que se pretendia daquele projeto e para o tornar rentável. Mas outras notícias relativamente ao turismo e nesta categoria cinco estrelas ou se calhar ainda mais acima de cinco estrelas teremos nos próximos tempos muito breves. O que é sinal que ninguém pode ter dúvidas de que a marca funcionou, a comunicação do território funcionou, por cujo o privado procura o território para investir. E não há nenhum investidor que venha a investir milhões num território num hotel desta dimensão de cinco estrelas e outros que irão surgir outros projetos que nós já temos em cima da mesa e que serão notícia também se não tiverem a garantia de que o território tem futuro e de que hoje é um território cada vez mais procurado. Aliás, dizer que hoje não temos capacidade para receber as pessoas todas que visitam este território. estamos a falar de estrelas. Estamos a falar de estrelas, exatamente, em termos de dormidas. Estas apostas têm trazido mais turistas aqui ao território? Não há dúvidas, basta andar em Monção. Eu diria que o maior sinal que temos é durante a semana. O fim de semana é uma coisa mais natural, nós temos também a questão de espanhol, hoje temos uma procura enorme de espanhóis. Hoje começámos a ver estrangeiros em Monção, começámos a ouvir alemães, a ver países escandinavos, a ver nipónicos. Hoje vê-se aqui na rua e as pessoas percebem isso. E a coisa onde se nota mais em frente a essa transformação é durante a semana. O fim de semana, naturalmente, estes territórios já são muito procurados, são turísticos, mas hoje começam-se a começar a perceber esse movimento já durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e esse é o segredo também. Nós garantimos aos nossos agentes económicos, à nossa restauração, à nossa hotelaria que comece a haver a capacidade de começar a ter gente lá a dormir durante a semana porque esse, naturalmente, é sempre o grande desafio destes pequenos territórios. Qual o peso dos produtores do Alvarinho na dinâmica da atração de turistas aqui ao Conselho? Enorme, mas hoje menor daquela que era quando foi eleito presidente de Câmara, o que é um bom sinal, porque eu acho que o segredo dos territórios é exatamente ter-lhes conseguido ser de tal forma abrangentes naquilo que é oferta que estejam menos dependentes de um setor particular. Naturalmente, não menosprezando aquilo que é o setor e o peso do setor de vinho, nós estamos a falar de um setor que hoje vale dezenas de milhões na nossa economia e faz, por exemplo, no caso particular da adega cooperativa de Monção, que é aquela que tem mais impacto direto num conjunto maior de pessoas, nós estamos a falar da adega com mais de 1.500 associados e que todos os anos metem lá as suas uvas e a tempo e horas recebem o seu rendimento. Nós estamos a falar de mais de 10 milhões de euros que são colocados através da entrega das uvas à adega e que são pagas diretamente ao produtor, dinheiro que entra aqui depois no circuito de economia, na compra de produtos, quando se vai ao restaurante, quando se vai ao comércio local, tanto naturalmente que isto tem aqui uma importância e uma dinâmica enorme no território. E depois uma segunda nota sobre essa matéria que acho que é importantíssima e que também a forma de comunicar e também naturalmente juntando àquilo que é hoje o trabalho enorme que foi feito por viticultores, por aqueles que produzem e vendem os vinhos, que é o facto de hoje termos o privado de fora a procurar o território. Nós nos passamos dois anos, tivemos um grande grupo, um dos maiores grupos do mundo, que é ligado aos mundos não só do vinho, mas de outro tipo de materiais, materiais para a agricultura, por exemplo, que é o grupo Rolier, que tem mais de 5,50 pesos, estamos a falar de um tubarão, comprou a quinta do hospital, uma quinta dimensão, apostou em Monção. Notícia mais recente, o grupo Simintan, que dispensa apresentações, que comprou a outra quinta aqui em Monção. Isto mostra uma coisa, nós tivemos algumas preocupações com a perda da denominação de origem só para o Alvarinho na sobrejão Monção em Balgaço, o caminho foi feito por muita gente e naturalmente sempre valorizando aquilo que é o trabalho daqueles que estão no terreno, dos produtores, das pessoas que simplesmente tratam as vinhas, os comerciais, os donos das empresas, fizeram um trabalho excepcional e que mostraram que aqui é efetivamente o terroir original do Alvarinho. O berço. E não é por acaso que estes grandes players do mercado vêm hoje, já não lhe chega a comprar cá as uvas, querem cá ter adegas na região. Isto mostra a importância que esta região criou e dá-nos garantias de um futuro, diria que resionho também nesta área aqui no território. Pela barriga também se conquistam turistas, Monção tem duas sete maravilhas da gastronomia portuguesa, o célebre Anhaçá, que tivemos este fim de semana, e as roscas de Monção. Agora tem um prato novo, o bacalhau à Monção, há gente a vir de longe para provar estas iguanidas? Não tenhámos dúvidas nenhumas, aliás, terminámos há dois dias a famosa Feira da Foda, onde se faz, não um ano, mas o Cordeiro à Moda de Monção, basicamente com uma procura extraordinária. Aliás, posso-vos dizer que desde que alhámos o prémio das sete maravilhas Cordeiro à Moda de Monção, os restaurantes dizem isso de uma forma clara, o aumento de vendas e de procura desse prato na restauração aumentou exponencialmente, multiplicado por várias vezes, nem vale a pena sequer estar a falar. Quanto à questão da Roscas, também, outro exemplo, o de um negócio que era uma coisa fechada aos mais antigos, com duas ou três casas a trabalhar, hoje temos gente que vive já da Roscas. O negócio das sete maravilhas criou o negócio associado à Roscas com jovens já a produzir e a vender e a viver disso. Acho que está tudo dito. E agora o último, o bacalhau. O bacalhau é uma inovação, é um pescar de olho aos espanhóis que moram aqui ao lado? Claramente. Eu acho que quem percebe a estratégia, o bacalhau à monção foi uma forma, por um lado, uma forma de criarmos mais um prato diferenciador, nós sabemos que estamos na zona estratégica e que o espanhol procura muito bacalhau, foi depois, por outro lado, criar um prato nosso, só nosso, quem quiser provar tem de vir à monção e chamámos para isso um chefe, foi o Vítor, podia ter sido outro qualquer, decidimos chamar o Vítor que acolheu, e tenho que mandar daqui um grande abraço, que acolheu e achou a ideia fantástica e criou um prato, a única coisa que lhe pedimos é que queríamos um prato de bacalhau, mas se fosse um prato de bacalhau, eu diria que substantivo, como quem vem procurar estes territórios gosta de comer bem, não, às vezes temos aquela coisa dos chefes e fazer uma coisa muito da mostra e pouco de comida, coisas saborosas, mas nós aqui sabemos que as pessoas gostam de comer com qualidade, mas também em quantidade, é assim que estamos habituados e quem vem procurar estes territórios, eu acho que foi consigo, e posso-vos dizer que no mês de janeiro foi o mês em que lançámos esta igoria, fizemos dois fins de semana, foram nove dias basicamente dedicados ao prato, posso-vos dizer que aquilo que foi o feedback dos restaurantes é que o mês de janeiro foi melhor o mês de janeiro no sempre da história deste concelho e portanto acho que o sucesso garantido e naturalmente com mais alguém, como é o caso do Vítor, mais uma pessoa da dimensão nacional e que ficou ligado a este território que continua sempre a deixar marca, aliás, tal como diz o nome o Clemo, quem cá vem volta sempre, o difícil é trazê-los cá a primeira vez. Com estas ofertas turísticas que mencionou e também a criação de mais hotéis, mesmo assim aqui o concelho precisa de mais unidades hoteiras? Precisa, claramente. Eu diria que há cinco anos quando eu entrei no município isso começou com uma dinâmica, por exemplo, com a alteração, com coisas tão simples como a alteração da Feira do Alvarinho. A Feira do Alvarinho nós com a alteração que lhe fizemos com a mudança local, um local paradisíaco único junto às margens do Riminho, a Feira do Alvarinho cresceu de uma forma exponencial. Não é por acaso que nós logo no ano seguinte, em 2019, lançámos como a maior parte de Portugal e eu diria que não é já em 2018, quando mudámos e fizemos logo essa alteração e não é publicidade enganosa. Perdão, porque a pior coisa que pode haver quando nós comunicamos um evento o que é que fazemos é criar uma expectativa no consumidor que depois salve fraudada quando vem ao território. Aquilo que eu sinto e aquilo que ouço é que quando nós fizemos essa transformação e dizendo que hoje que é a maior parte de Portugal ninguém tem dúvidas é que o cliente e o consumidor que cá vem sai de cá com a certeza de que ela é efetivamente a maior parte de Portugal. E essas alterações que fizemos na Feira do Alvarinho com mudança local e com mudança da estrutura e da fisionomia do evento. Um evento mais fresco, mais aberto, eu diria um evento muito diferente daquilo que se faz no país. Com a alteração fizemos, por exemplo, o Rádio e a Lampreia com a introdução da prova noturna. São pequenas alterações mas que vieram transformar os eventos e a forma como nos apresentámos. Eu posso lhes dizer que se na altura em que eu entrei a hotelaria seria escassa para alguns eventos que se fazem durante o ano eu diria que a hotelaria hoje já é escassa para muitos momentos do ano. E isto vem dizer e essa tendência de aumento daquilo que é procura vem dizer que estamos no caminho certo e este aumento paulatino da oferta eu acho que é boa. Também não queremos que de repente passemos de uma capacidade de X para X ao quadrado não é só objetivo. é que a hotelaria vá respondendo àquilo que são as cidades-mercado. Eu acho que isso está a acontecer eu acho que até no caso do hotel já vem tarde relativamente àquilo que tinha sido a necessidade há um ou dois anos atrás mas o que importa é que ela está a aparecer e naturalmente aguardamos mais investimento privado seja ele e esperemos que estas notícias de governo que sejam apenas para grandes centros porque dizer por exemplo que queremos acabar com o alojamento local temos de olhar para aquilo que é a realidade de Braga do Porto de Lisboa e para determinados filhos e aí deve-se ficar isso nas mãos das câmaras porque as câmaras é que sabem efetivamente da necessidade ou não nós aqui precisamos que não nos fechem a porta a permitir que continuemos a ter para além desta hotelaria que faz tanta falta mas também a lojamento local que tanto é procurado pela sua especificidade pela sua particularidade e direi mesmo pela sua autenticidade depois na forma como está inserido nos nossos territórios. Sr. Presidente o barco turístico do projeto Rio Minho navegável terminou valeu a pena? Valeu apesar de termos tido muitos problemas especialmente do lado espanhol com a questão da permissão de navegabilidade do Rio Minho porque é uma coisa inacreditável quer dizer que temos um Rio Minho um Paiminho que não nos divide que nos une mas depois que as regras de utilização do mesmo lado espanhol do lado português sejam completamente distintas foi um problema no projeto desde o início posso dizer que nós estivemos durante muito tempo parados porque entretanto as autorizações e o projeto estava aprovado pelas entidades todas e de repente depois do barco navegar os espanhóis vêm dizer mas afinal o lado espanhol não podia fazer este trajeto o pouco tempo que conseguimos que ele navegasse efetivamente os dados que temos são fantásticos naturalmente sabemos que nunca passou pela cabeça de ninguém que isto ia ser um barco que ia navegar entre as caldas de monção e que ia em direção a Valença que nós temos que não há condições de navegabilidade o objetivo foi sempre entre filha-vó e a ilha espanhola portanto no final que quase chegar a Cortes e a zona das Caldas neste trajeto com cerca de 3 km fazer aqui passeios que permitam olhar para a beleza dos nossos territórios a partir do rio e depois a partir daqui para o turista a partir para experiências vínicas de natureza de património mas através do rio e de um olhar diferente dos nossos territórios eu acho que isso foi conseguido eu próprio enquanto presidente quando fiz o passeio de abertura fiquei encantado com aquilo que é a forma é muito diferente nós olharmos para os nossos territórios desde o rio do que naturalmente estarmos dentro deles eu acho que isso foi conseguido aliás o objetivo deste projeto era mostrar ao privado que pode haver interesse económico em que o privado se ponha a navegar aqui e poder ter uma oferta turística um produto turístico aqui no Rio Minho e eu acho que é uma questão de tempo mas eu acho que nós vamos conseguir aquilo que foi o propósito deste projeto e o projeto das bicicletas? um sucesso infelizmente tivemos alguns problemas porque é um projeto inovador eu diria que é um projeto único um projeto em 3 eurocidades em termos informáticos e de plataformas digitais foi um projeto muito complicado foi a primeira vez que um projeto este foi feito estamos a falar de poder pegar uma bicicleta em monção e poder deixá-la em salvaterra a mesma coisa com Tuí Valença e com Tominho e com Tominho e Vila Nova Cerveira mas foi um sucesso os dados que temos da utilização das bicicletas são fantásticos e não são maiores com muitos problemas nesta fase inicial muitos deles até inclusive que ainda estão a ser resolvidos posso dizer que os dados são fabulosos e depois é engraçado perceber porque conseguimos através do cartão quando é o pagamento perceber que tipo de pessoas utilizam e ao contrário de que se poderia pensar que isto seria só utilizado para fins turísticos é um engano isto tem naturalmente muita utilização em termos turísticos mas muita utilização também do cidadão interno que reside nos territórios o que mostra que se calhar há aqui um caminho para fazer e uma coisa que eu sempre disse porque não o cidadão que habita em monção mas mais nos prédios mais fora aqui desta zona mais central e que trabalha aqui no centro nos bancos no próprio município de monção no comércio poder pegar uma bicicleta em hora de almoço em vez de ir para casa com o seu carro pegar na bicicleta elétrica ir almoçar a casa e ao final o almoço poder voltar e pousar a bicicleta este é um futuro aquilo também para além da questão turística esta é uma das formas por isso que vamos eu diria que vamos aumentar futuramente a oferta que temos aqui na nossa malha urbana porque acho que há aqui um caminho também em termos de sustentabilidade ambiental que pode ser trabalhada e também facilitando também depois a forma como dámos essa mobilidade também ao cidadão que trabalha e habita depois aqui também nesta malha urbana que está cada vez eu diria que mais carregada de gente porque o território tem procura de cada vez mais gente para isso também era necessário criar aquele tabuleiro na ponte internacional para uma ciclovia não é? O projeto está andando posso vos dizer que já ficou previsto aliás em orçamento este ano para se resolver definitivamente a questão do projeto mas já está aprovado interesse dos dois lados da fronteira portanto a infraestrutura de Portugal e as entidades espanholas eu acredito que o projeto vai ser uma realidade dizer se vai demorar mais um ano ou dois possivelmente mas eu acho que é uma necessidade e seria uma coisa única porque ficaríamos com dois corredores ciclável e pedonal em que o cidadão pode estar numa ecovia do lado português e continuar o seu caminho a pé em segurança por uma ecovia em cima da ponte internacional e entrar na ecovia do lado de Salva Terra a mesma coisa de bicicleta eu acho que isto criaria aqui mais um fator de atratividade aqui neste território e também diria que dando fechando aqui de alguma forma esta aposta que tem sido feita na Eurocidade e que acho que temos todos a ganhar quer de um lado quer de outro a fronteira Presidente como é que está o processo da nova travessia que pretende ligar Monção à Galiza a travessia estamos a falar de automóvel de automóvel isso é uma ideia que surgiu que surgiu connosco aqui em Monção aliás quando tivemos uma primeira reunião na altura com o Delgado que na altura secretário-estado das infraestruturas e numa reunião entre mim ele e o Presidente da Câmara de Malgaço Batista e foi lançado esse desafio e eles não tinham conhecimento e basicamente o que tivemos a mostrar é que há aqui uma possibilidade fantástica nós temos agora e agora ainda muito mais temos aqui uma zona industrial com uma dimensão brutal do lado de Monção que vai arrancar definitivamente temos do lado espanhol ainda muito maior estamos a falar de 400 mil metros quadrados que é o caso do Pelizan que já está a andar uma primeira empresa chinesa que a muito breve trecho estará a funcionar com cerca de se fala sabota de mil trabalhadores mas outras que ali se estão a instalar o tal que iria para ser o Porto Seco que há muitos anos que está no papel mas que finalmente está a sair como há 52 que está pronta em linha reta a 500 metros de Rui Minho pronta com rotundas com autostrada pronta uma ligação uma ponta internacional naquele ponto não é de interesse para a Monção eu acho que é de interesse estratégico para os dois países que é para Portugal e para a Espanha e ligando estes eixos mesmo em termos industriais por exemplo estou imaginando Braga Famalicão eu acho que nós poderíamos criar aqui um eixo único de entrada na 52 uma porta de entrada para a Europa aqui a 500 metros e em linha reta de Rui Minho portanto não estamos a falar de nenhum projeto megalómano estamos a falar de coisas muito poupáveis e que eu acho que iria beneficiar não só naturalmente aqui a Monção de uma forma particular como o Melgaço como todos estes territórios e acho que iria mesmo responder àquilo que é hoje e são hoje as necessidades de todo este eixo urbano se assim lhe podemos chamar e que poderíamos dizer que vai ler até Braga Famalicão, Barcelos do lado português do lado espanhol naturalmente também mas teve recepção da parte do governo está sensibilizado este projeto possa nota pública conseguimos através da CCDR este projeto já foi já tem a aprovação e temos que um estudo económico por parte da CCDR depois do trabalho que foi feito internamente pelos municípios eu e o presidente Batista que deixei com um prêmio particular também são eu diria que estrategicamente importantes nestas junções como são não só no Alvarinho mas também pela forma como nos encontramos e no local onde nos encontramos aqui estrategicamente neste pontinho do nosso cantinho de Portugal mas dizer que nós em conjunto com os nossos tengos Monsenho Malgas fizemos naturalmente fomos nós arrancámos este processo apresentámos as nossas propostas conseguimos apresentar já um documento juntamente com técnicos da própria CCDR uma coisa muito balizada estudo económico foi feito e está aprovado o interesse já deste projeto em termos da própria comissão de coordenação portanto isto neste momento já é um dossiê que está a andar e como digo sempre será um projeto se me perguntam vamos ter ponto comigo a Presidente de Câmara possivelmente não mas aquilo que é mais importante que é o espaço são as sociedades e o que importa aqui naturalmente e na política que eu digo sempre que às vezes é o mais difícil é nós termos a capacidade de perceber que às vezes os projetos mais importantes não são aqueles que têm resultados imediados o tempo em que nós estamos a fazer política mas deixar esses resultados para eles poderem aparecer e esses são projetos estruturantes que demoram muito tempo mas que têm de ser trabalhados porque eu acho que esse vai ser tal como aconteceu com a ponte de Monção Salvaterra há muitos anos atrás eu acho que esta passagem poderá ser um passo precisivo também na transformação de toda esta zona de Minho naturalmente e do norte da Alisa que esta ligação vai eu diria que balizar todo este desenvolvimento económico que está a acontecer de forma particular aqui nesta região e do outro lado da fronteira também há esse interesse como é que estão as relações transfronteiriças no âmbito da Eurocidade as relações entre Portugal e Espanha vão para além até da questão da relação da Eurocidade eu acho que a relação que existe entre os presentes Câmara Portuguesa e os Alcães Espanhóis e a forma como trabalhamos em conjunto eu acho que são meio caminho andado para que as coisas funcionem mesmo nós sabendo que em Espanha temos mais um patamar aqui entre aquilo que é o nível local depois o nível de governo ao contrário de nós que é a questão por exemplo da questão dos governos regionais mas eu acho que há uma relação muito próxima e que tem sido frutífera e aliás do lado de lá já perceberam que só tem a ganhar trabalhando connosco e nós exatamente igual do lado contrário aliás dizer que hoje temos a referência do maior partido espanhol dos maiores partidos espanhóis do PP temos o antigo responsável desta região e conhece isto como ninguém nunca sabe se será o primeiro-ministro e se naturalmente não será ele também depois a poder dar passos nesta parceria nesta continuidade desta aposta da transformação do Norte-Portolado da Galiza que acho que é uma região que tem crescido muito mas ainda tem muito muito espaço para dar já passámos a revista à área económica agora eu olhava para a área social e perguntava-me do Sr. Presidente qual é a sua maior preocupação na área social? acho que a maior preocupação na área social é efetivamente nós conseguimos responder em tempo real àquilo que é que são as solicitações por parte das pessoas que necessitam da nossa ajuda e garantir respostas imediatas porque eu acho que isso é o grande segredo porque às vezes é difícil conseguir responder em tempo real a muitas daquelas que são as solicitações com o Surgente nós hoje temos felizmente em termos de respostas sociais somos um dos conselhos dos melhores serviços temos uma resposta já temos 5 ou 6 instituições de dimensão temos o caso do Censo temos a Santa Casa da Misericórdia temos o caso das IPSS quer do Barbeira quer do Moruf que ainda agora no caso do Moruf de forma particular que aumentou brutalmente passou de uma capacidade de 16 utentes para mais de 50 temos outro investimento que está a ser feito agora também na freguesia de Riva de Mouro temos o temos Podama portanto nós temos temos privados portanto eu acho que nós em termos de capacitação aquilo que oferta em termos de lar principalmente em termos de centro-dia e de apoio domiciliar eu acho que nós estamos a conseguir responder aliás as IPSS aqui quero deixar aqui uma palavra muito particular as IPSS têm sabido perceber o seu papel e têm de crescendo ao nível daquilo que são as necessidades que vão surgindo no terreno mas eu acho que a oferta e as necessidades nesta área vão muito para além disso teríamos de falar na questão da habitação agora na questão dos projetos nós estamos a avançar como o primeiro projeto de cerca de 5 milhões de euros é da habitação social não só naquilo que é dar melhores condições à habitação social que pertence ao município que hoje temos mas também a casas de particulares mas também a nova habitação que vamos construir e tivemos o cuidado quando iniciámos este processo foi perceber aquilo que era à procura e aquilo que está a ser feito o investimento vai para além daquilo que era à procura que tínhamos à data em que avançámos com o projeto então tivemos a noção que não poderíamos estar a avançar com o projeto de habitação nestas áreas que fosse só de encontrar aquilo que era a necessidade naquele momento há dois anos atrás ainda bem que assim o fizemos mas daquilo que poderia ser futuro sabemos que se calhar aquilo que pensámos na altura daqui a 4 ou 5 anos poderá novamente ser insuficiente mas acho que nesta altura que o projeto foi bem estruturado surgem outras questões temos a questão do banco alimentar cada vez por exemplo mais procura aquilo que é hoje a preocupação social do município em termos orçamentais com o projeto de munição social que foi implementado por nós e que pegou em duas ou três medidas que já existiam no passado por exemplo na questão do apoio a medicamentos e que hoje é um projeto muito mais transversal hoje temos a questão do projeto que nos dá muito gosto e orgulho o projeto Casa Feliz e que todos os anos recupera até determinados valores habitações da pessoa as habitações particulares onde trocamos telhados colocamos caixarias damos casas sem casa de banho fazemos a casa de banho trocar o chão portanto dar condições mínimas de habitabilidade a cidadãos a questão dos transportes doente na urgência hoje em Munção coisa que nós implementamos um cidadão que não tenha possibilidades de querer ir a uma costa hospital viana dirige-se ao edifício do município e se cumprir daquelas regras naturalmente em termos de segurança social com os dados objetivos tem direito ao apoio para o médico a questão nova este ano da questão da puricultura casais novos que não tenham possibilidades que nós ajudámos até terminar os valores que são muito consideráveis na compra de puricultura portanto eu acho que aqui há abrangência que todos os medicamentos como já tinha falado eu acho que a questão da abrangência hoje da nossa política social eu acho que já será um bom exemplo aliás dizer que o munção social foi o projeto que esteve na base nós o ano passado ganharmos o prémio de município do ano fomos receber com muito orgulho a Madeira um projeto que era da universidade portanto analisado por gente ligada às universidades e que nos deu o prémio da autarquia do ano de municípios na zona norte país com municípios de 20 mil habitantes com base neste projeto portanto eu acho que é o balizamento da política acertada aliás eu digo sempre que ao fim deste tempo de política aquilo que nos dá algum gozo naturalmente é nós acharmos que estamos no caminho certo mas as entidades externas ao município elas próprias virem dizer que estamos no caminho certo e para mais o terceiro ano consecutivo considerado município familiarmente responsável que acho que vem dizer muito e agora entrámos também na rede europeia que vem dizer muito essas políticas desde a questão da devolação do IRS desde a questão dos transportes escolares que desde o nosso tempo colocámos totalmente gratuitos até o 10º ano dando condições iguales a quem vive numa freia e há 20 km de concelho que a sua filha possa vir estudar de forma gratuita exatamente igual como aquele que reside e que não tem de se deslocar e que acede concelho a questão das fichas escolares até o 9º ano portanto acho que há aqui um conjunto de políticas que eu acho que estamos a transformar num território num concelho cada vez mais inclusivo e que através das políticas sociais e familiares sejam também uma forma de convencer mais gente para vir para este território porque temos outra parte temos emprego portanto existindo emprego existindo depois políticas que são amigas da família eu acho que está aqui garantido também muito sucesso do concelho e daquilo que vai ser a fixação de mais gente deste território para a fixação de pessoas é preciso habitação e voltando a essa área curiosamente a área construtiva em Monção tem crescido mas a população decresceu 7% segundo o último censo é preciso não há aqui uma contradição não, nenhuma aliás os dados são fáceis de perceber o último censo foi entre 2001 entre 2011 e 2021 se nós pegámos 7.2% de diminuição da população aliás dizer que Monção foi o terceiro concelho do alto domínio que mais população perdeu nos últimos 10 anos estamos a falar de primeiro o Melgaço com mais de 15% o segundo Arcos Alves e nós o terceiro e porquê? por um motivo muito simples se olharmos para aquilo que são os dados demográficos percebemos que Monção é o terceiro concelho mais envelhecido portanto e que a população com mais de 65 anos tem um valor mais elevado tínhamos há 10 anos atrás mandava os dados à volta de 28,5% da população de Monção tinha mais de 65 anos e agora vamos então decompor isso e rapidamente percebe o fenómeno que está a conseguir neste território que não será o único no país mas que aqui é a dividenda é que nesses 10 anos se nós pegámos nos primeiros 7 anos do censo percebemos rapidamente que mais de 6% da população foi nos primeiros 7 anos portanto de 2001 a 2018 nós perdemos qualquer coisa como 6,3% nos últimos 3 anos reduziu perdemos apenas 1% portanto o decréscito da população está na primeira metade ou 100% do tempo do último censo o que está a acontecer é que está a acontecer um esmagamento daquilo que era a diminuição da população e porquê? a questão do nascimento e a questão de gente de fora que está a vir para o território e portanto aquilo que é o meu que é a minha perspectiva e de nós que trabalhámos isto é que estamos muito próximos de atingir o limiano e que nós vamos conseguir travar a diminuição da população e depois paulatinamente começar outra vez o sentido contrário e por isso para responder que não há aqui nenhuma contradição naquilo que é a nossa que é a nossa expectativa aliás basta olhar depois para aquilo que está a acontecer na construção não são serados conselhos do alto minho eu não sei o que o digo está vista na rua basta ver as gruas e ver os prédios que crescem como cogumelos que por ano estão a ser construídos vários prédios não é um nem dois são muitos prédios e que imediatamente estão vendidos e portanto e continua-se a construir continua a ser eu diria que insuficiente para a procura que hoje temos do território e nós temos de olhar para isto de duas formas temos de olhar para aquilo que é o nosso mundo rural e aquilo que é parte mais urbana no mundo rural naturalmente há um maior emvenecimento da população mas hoje começa a haver uma procura também por alguns jovens que querem naturalmente colocar-se e voltar para esse mundo rural reconstruir as casas da voz outros que pegam nessas habitações e bem que reconstroem aproveitando aquilo que tem cita dinâmica pública de investimento por exemplo na questão do aproveitamento das margens do Rio e percebendo que há ali negócio e que pode haver ali negócio interessante em termos de oferta que é basicamente fazermos alojamento local como já falei nesta entrevista eu diria que o alojamento vai continuar a crescer aliás o desafio que deixo e que já temos falado com o investimento privado é que se continue a construir que se duplique o investimento em habitação que tem sido feito até hoje porque com a dinâmica que está no território com as notícias que temos dos milhos parques e daquilo que está a acontecer por exemplo com mais investimento no campo do retalho com mais superfícies comerciais que vão abrir obra que já começou não é segredo se passa a publicidade mas a questão do intermarche e o marxé que vão abrir agora também monção já começaram as obras com mais cerca de 80 postos de trabalho aquilo que é a nossa expectativa nos próximos nestes 3 anos é que a procura do território vai aumentar de uma forma exponencial é importante que o privado e que o mercado consiga responder na mesma medida com a habitação e por isso do que um ponto daquilo que me disse na pergunta do censo não há aqui contradição nenhuma há aqui coisas muito objetivas e há os objetivos que nos dizem que o censo apenas nos diz que existia uma realidade mas que essa realidade está a ser rapidamente transformada dar-lhe outra nota com a educação no início deste ano visitei as escolas com a direcção do agrupamento de escolas e está claro pelo número de inscrições vamos para o terceiro ano consecutivo com o aumento de alunos nas nossas escolas relativamente ao ano anterior o que significa que nós hoje já temos a certeza que dentro de 4 ou 5 anos temos por exemplo a EV23 de Monção que não terá condições para receber o número de alunos que este território tem em idade de escolar eu acho que isto é a maior coisa mais objetiva que temos conseguimos transformar aquilo que era uma inevitabilidade que nos diziam os políticos há 5 ou 6 anos atrás e toda a gente que era o território vai continuar a perder população isto é o destino dos territórios pelo contrário eu acho que nós estamos e os dados dizem isso nós vamos mudar essa dinâmica que estava implementada e os dados estão de uma forma objetiva a dizer que nós temos razão e dentro da área da educação que era exatamente a área que nós viemos agora abordar o que é que falta fazer da área da educação muita coisa na área da educação falta sempre fazer tudo tudo aquilo que ainda não se fez vai-se fazendo muita coisa mas há muita coisa a fazer eu considero que a área da educação eu diria que a educação é talvez o vetor número um da nossa sociedade e daí eu também ser muito solidário com aquilo que é hoje a contestação dos nossos professores que eu acho que hoje a valorização que nós damos à carreira docente é insuficiente para aquilo que é a importância que ela tem depois naquilo que é a nossa vida aliás é como a educação que nós depois podemos ter depois futuramente bons profissionais mas acima de tudo bons adultos não estamos só a falar em termos profissionais depois daquele do cidadão que é formado e que vai trabalhar para uma empresa tem a ver com a formação também pessoal de quem por lá passa por isso é que eu digo que falta tudo por muito que nós façamos e nós a nível local já fizemos muito há muito ainda para fazer quer em termos das condições das escolas há outras áreas onde nós não podemos entrar porque hoje a educação está nas mãos e vem onde deve estar na minha opinião eu sou totalmente defensor que a municipalização da questão do centro acho que era o maior erro que se iria cometer acho que ela tem de estar onde está mas acho que tem de ser feita uma aposta muito diferente se não valorizamos os recursos naturalmente estamos naquilo que é o topo da pirâmide que é uma base essencial depois de todo o sistema educativo estamos a dar um sinal contrário àquilo que nós achamos quer dizer a educação para nós é prioridade mas depois quem está aí quem educa e quem ensina nós nos pagamos e não nos tratamos às vezes só bem com aquilo que pagamos e não lhes damos o devido valor relativamente àquilo que é a sua vida a sua carreira e aquilo que é também a sua vida pessoal porque como eu qualquer cidadão gosta de ser remunerado para aquilo que é o trabalho que é feito e sentir que naturalmente que é dada importância àquilo que é a sua vida e a sua carreira agora uma coisa é certa na educação acho que há tudo ainda para fazer a nível local como a nível do próprio governo há muita coisa ainda que pode ser feita acho que temos de dar mais condições nas escolas que temos de tornar o ensino tendencialmente gratuito que nós não podemos dizer um aluno e um pai que é obrigatório fazer o décimo fundo do ano mas depois o pai gastar dinheiro para que o aluno faça o décimo fundo do ano e nós a nível ao local daquilo que depende de nós estamos a fazer esse caminho como já disse na minha tradução anterior que é tudo aquilo que está nas nossas mãos nós estamos a torná-lo tendencialmente gratuito acho que o governo devia ser igual aliás em última instância eu acho que isto devia avançar até o ensino universitário eu acho que a educação é das áreas onde os governos e futuros governos devem efetivamente mostrar com ações que esta é uma área prioritária para a subverração e deve ser e na área da saúde o conselho está bem servido? não a minha resposta é não o conselho para estar bem servido tinha de ter tínhamos de ter hospitais com mais proximidade nós hoje temos um hospital de Viana que é o que serve todo o distrito acerca de estamos a falar de carro mora a correr tudo bem e indo já bem acelerado aqui da Viana portanto dizer que estamos bem servidos não temos agora um hospital privado também aqui em Valença eu acho sinceramente eu acho por exemplo que a questão do centro de saúde foi um erro há anos atrás quando se acabou com as urgências a minha opinião e vou bater-se com isso e se um dia tiver a sorte de ter um governo da minha cor a governar e a debater com isso eu acho que ter um centro de saúde com urgência aberto de Melgaço até ao sul do país eu acho que tal como a educação a saúde é prioritária porque um cidadão para se fixar no território há duas ou três coisas que são essenciais e a saúde é um dos fatores objetivos que levam alguém a se fixar-se no território porque acho que não e depois acho que a nível de condições estamos agora numa parceria também com o SAM de Viana que é os dez municípios nós é que demos o passo e nós é que estamos a fazer os projetos portanto houve um protocolo que foi aprovado nas reuniões de câmara dos vários conselhos e somos nós que estávamos a fazer os projetos para melhorar para depois irmos ao PRR e para fazer obras nos centros de saúde para darmos melhores condições mas tão importante como ter boas condições é depois ter recursos humanos e por isso que eu diria diria que há que apostar em bons recursos humanos isto não é um problema de Monção nem de Valença nem de Belgaço como vemos todos os dias nas notícias é um problema nacional porque deixou-lo ser uma aposta e estamos basicamente eu diria que a dar cabo do sistema nacional de saúde e a pôr o privado a ganhar dinheiro quando deveria se eu pago meus impostos a saúde deveria ser uma prioridade em que se eu preciso de uma consulta não posso estar por exemplo no centro de saúde seis meses à espera para uma consulta ou no hospital que se eu tenho uma doença grave não posso estar e muitas pessoas que hoje infelizmente ainda vão morrendo porque a resposta que é dada pelo sistema nacional de saúde não é dada em tempo real e depois se quem tem capacidade financeira o que faz nem sequer procura eu acho que se me perguntar a mim quantas vezes eu fui tenho o meu médico de família quantas vezes fui ao meu consultor do centro de saúde e acho que se portasse a mim e a maior parte de cidadãos a resposta vai ser a mesma nunca quando precisa de uma consulta ou quase nunca o que faz? vai ao privado porque se responde paga e no dia a seguir está a ter uma consulta e depois quem está a pagar isto todos nós outra vez porque eu pertenço à DSE e depois quem vai pagar a minha consulta é novamente o Estado e este dinheiro não podia ser aplicado diretamente nos hospitais em darmos condições eu acho que há aqui um pescadinho de rabo na boca eu acho que nós estamos a gastar tanto ou mais dinheiro quando nós esse dinheiro poderíamos ter de ser claramente investido no sistema de saúde aliás quando alguma coisa corre mal vou sempre por exemplo uma grávida uma grávida vai para o privado tem um bom seguro de saúde e o seguro de saúde é pago é feito de serviço mas se alguma coisa corre mal onde é que a grávida vai parar? vai parar ao sistema nacional de saúde porque esse tem capacidade para responder eu acho que aqui tem de ver coragem política seja deste governo de outros estouros definitivamente de pensar em como nós fazemos aqui a monção que deve-se pensar em governar no mandato para o qual fomos eleitos e depois no final o povo vai analisar eu acho que nós funcionamos nesta política de querer governar para o voto para o passar de quatro anos que é o que infelizmente tem acontecido na nossa democracia tem de ser muito duro na nossa democracia nos últimos anos é que não há coragem política de se fazer aquilo que deve ser feito e há naturalmente isso é evidente muitos interesses instalados na nossa economia e na saúde acho que é uma das mais visíveis e capaz mais com todos nós Sr. Presidente estamos a chegar ao fim da nossa entrevista uma última questão quem já não vinha há muito tempo a monção fica admirado com a transformação que este centro histórico tem sido tem sido feito e que tem transformado completamente o centro histórico eu pergunto-lhe até ao final do seu mandato o que é que ainda falta fazer? tudo foi a resposta exatamente igual que eu falei na educação a forma de governarmos aliás hoje de manhã falávamos e onde e de ontem quando nós a segunda feira costumamos fazer as nossas reuniões de equipa e aquilo que me tira de casa de todos os dias foi vir para aqui é quando termina um projeto eu estou a inaugurar ou estamos a abrir uma estrada ou de uma obra qualquer que se fez ou de alguma coisa que aconteceu e quando se está a festejar aquele a maior parte do cidadão está a festejar e nós já estamos a pensar naquele dia já estamos a pensar no projeto seguinte e quanto ao centro histórico eu digo exatamente isso o que está feito para mim já é passado nós já estamos a pensar nos novos projetos que estamos neste momento no terreno no novo envolvente da estação da avenida da principal entrada da monção e de tantos outros projetos que já temos prontos aqui para o cachorro histórico que vão ultimar e naturalmente também as nossas fregueses porque aqui o centro histórico naturalmente é o local de recepção de quem vê até a monção mas depois temos de ter condições para levar as pessoas para o nosso território que eu diria que é aí que está a nossa grande mais-valia este é um centro histórico muito bonito não há dúvidas nenhumas com intervenções que eu considero que foram eu diria que positivas transformaram e as pessoas têm gostado da transformação que têm existido mas eu diria que este é só o polo para trazer as pessoas pois o objetivo é conseguir daqui levá-las para aquilo que é efetivamente a nossa raiz que é levá-las às nossas tradições às nossas culturas levá-las para as freguesias as nossas paisagens a nossa gastronomia o nosso património edificado quer material quer naturalmente património material que temos muito o caso da Ponte Moura que é uma obra que nós queremos objetivamente neste mandato ter resolvido e que não é um sítio qualquer é só o local onde foi assinado o tratado internacional mais antigo entre os dois países do mundo e que nunca foi verdadeiramente valorizado portanto aí por isso é que eu digo que ainda falta tudo fazer porque ainda há muita coisa às vezes temos vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo não é possível é preciso ter um caminho e saber os passos que queremos dar e as prioridades e aquela é uma prioridade que vai estar o investimento vai ser feito já neste mandato para transformarmos aquele que é um local histórico para ser mais um local também de atratividade deste território chegamos já ao fim de mais um palavra de presidente agradecemos a António Barbosa esta conversa que pode ser lida na edição impressa do Diário do Minho só nos resta despedir até uma próxima oportunidade obrigado muito obrigado